Carro de malandro Da Blitz nós não passa Carro de malandro Ligo só que não dá nada DJ FIMOS Carro de malandro Da Blitz nós não passa Carro de malandro Ligo só que não dá nada Carro de malandro Carro de malandro, só Carro de malandro, intima, quando vira quina Carro de malandro, pega, pega, larga, pega Carro de malandro, intima, quando vira quina Carro de malandro, versão fruto, é luz bruto Intima de convosco, aí que os bico fica mudo Nós dá de bonézão, mocha beco no subúvio Muriçoca tá bolado, e quando vira quina é susto E nas dez horas da noite, de fama tá na lua Neono, pá e réu, talismã no porta-luva Nada se encontre ao pelo amor, na moral Nos bazooko, rap, grita, as periga, apaga o mal Que nem expressa um derri-grau de alisque Boizinho da classe nobre, lá de cívico e uísque Nós tem seis boca, tem cheveto astucioso Aqui é carro de malandro, caravana, cabuloso Na rua é o comboio, em ritmo febroso Sobe, desce no morro e esbuliça de bozo Um bico na BR, pois dá blitz, nós não passa O doca tá em cima, liga o som Que não dá nada, não dá nada, não dá nada só Carro de malandro, carro de malandro Que não manda virar quina, carro de malandro Blackle, blackle, blackle Oh show ça, bl ito Blackle, blackle Blackle, 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 blackle Blackleistan e cálidas